Eu repetiré essas frases todo dia pra você pensar Contar histórias muitas vezes sem sentido pra você sonhar É te dar conselhos certos que você não vai ouvir E sempre opinar no seu modo de vestir Trocar o nome dos seus amigos muito natural E pondera certo e errado para dar exemplo bom Eu vou te mostrar que poucas coisas vão cair na sua mão Cuidar do seu bem-estar custe o que custar Se meu desejo falasse te daria a vida boa de viver Num mundo mais que puro pra te curtir à toa Se meu desejo falasse viveria com sonhos cheios de prazer Num mundo mais que puro pra te curtir à toa Eu repetiré essas frases todo dia pra você pensar Contar histórias muitas vezes sem sentido pra você sonhar Te dar conselhos certos que você não vai ouvir E sempre opinar no seu modo de vestir Se meu desejo falasse te daria a vida boa de viver Num mundo mais que puro pra te curtir à toa Ah, se meu desejo falasse viveria com sonhos cheios de prazer Num mundo mais que puro pra te curtir à toa As horas do ponteiro vão andando e você vai caminhando Pra se projetar na vida Te passo a bola e as velhas pra continuar